No vídeo de hoje eu vou desvendar 24 metros do Natal em 24 horas. Então já deixa o like pra aumentar as suas chances de ganhar um presente do Papai Noel na sua casa. Todo mundo já tá cansado de saber que o Papai Noel não existe. Então pra provar, eu fiz uma cartinha pedindo um presente, vou deixar uma câmera filmando pra garantir e vou dormir. Vocês vão ver, quando eu acordar não vai ter nada. Não acredito. Me pegado, gente. Papai Noel existe sim. Será que é verdade que toda pessoa que nasce no dia 25 de dezembro se chama Natalino? Eu vou ligar pra pessoa que nasceu no dia 25 de dezembro e vamos ver se é verdade. Alô? Alô, oi, tudo bem? Oi, tudo ótimo, graças. Você nasceu dia 25 de dezembro, né? Sim. E seu nome é Natalino? É, não. Tá bom então, obrigada. De nada. É mito, gente. Só ganha presente de Natal quem foi bonzinho durante o ano. E aí, Gi, você acha que você foi boa assim esse ano? Eu fui boazinha, mas teve um dia que o Matheus me irritou muito e eu taquei uma bola na cabeça dele. Eu não sei se isso vai irritar o Papai Noel. Ih, torce pra que ele não tenha visto isso, hein? Porque eu fui boazinha o ano todo. Tomara. Quem nasce em dezembro só ganha um presente de Natal junto com o dia aniversário? A minha irmã faz aniversário dia 12. E aí, Rafa, quantos presentes você ganha em dezembro? É verdade. Quem nasce no mês de dezembro só ganha um presente. Inclusive, meu aniversário já passou, eu ganhei um presente e me falaram Rafa, esse presente é de aniversário, mas também é de Natal. Todo mundo fala que é impossível ver o Papai Noel, mas eu vou provar que isso é falso porque eu vou passar a noite toda aqui e eu vou ver ele sim. O Papai Noel mora no Polo Norte? Bom, gente, lá é muito frio e é meio longe pra ele conseguir dar presente pro mundo todo, né? Então, acho que é mentira. O Papai Noel sempre dá o que tá escrito na carta? Bom, vamos ver, né? Querido Papai Noel, esse ano eu quero um sobrinho. Por favor. Bom, vamos ver se esse ano vem um sobrinho ou não, né? Vou colocar lá na árvore. Meu presente tá aqui, eu acho que não cabe um sobrinho aqui dentro, mas... Será que o Papai Noel é um sobrinho, mas eu tava precisando muito dessa paleta de sombras, olha isso. Ela é linda e eu queria muito ela há muito tempo. É, o Papai Noel sabe muito das coisas, mesmo andando sempre que a gente cai nas cartinhas. É verdade que só pode comer a ceia de Natal depois da meia-noite? Bom, gente, na minha família todo mundo sente muita fome. Então a gente come, assim, na hora do jantar, mais ou menos, porque todo mundo já tá com muita fome. Como é que é na sua casa? Eu sei que tem muita gente que espera, né, na meia-noite pra comer a ceia. Então comenta aí embaixo se vocês comem antes ou depois da meia-noite. É obrigatório ter o Papai Noel no arroz? O arroz da ceia já tá aqui pronto e... Não tem o Papai Noel. Gente, nossa, eu detesto o Papai Noel, por isso minha mãe não colocou aqui, porque eu acho que ninguém aqui em casa gosta de o Papai Noel no arroz. Então é um mito. Não é obrigatório ter o Papai Noel no arroz e nem na comida e nem em tudo, porque tem gente que coloca em tudo, né? O Panetone. Foi um bolo que deu errado e aí ele nasceu assim? Não, gente. O Panetone foi criado por um padeiro italiano. Ou seja, teve todo um pensamento por trás, uma coisa pensada na hora de existir. Logo, o Panetone não é um bolo que deu errado. Vocês são Team Chocotone ou Team Panetone? Eu não gosto de nenhum dos dois. É verdade que o Papai Noel só aparece no escuro? Vamos ver. É, gente, eu não ouvi nada, então acho que é mesmo. É verdade que demora mais pra montar a árvore do que pra desmontar ela, gente? Eu acho que é verdade, hein? Porque, sério, eu tô aqui há duas horas montando essa árvore. Tô colocando o último enfeite agora. Tô até sono. Então é verdade. É pra ver ou pra comer? Gente, é pra ver e pra comer. O Papai Noel só chega pela chaminé? Gente, eu acho que essa daqui tá meio estreita. Eu acho que ele não consegue passar, não. Mas vamos esperar, né? É verdade que você pode mandar uma cartinha pra Papai Noel? Eu vou mandar duas e vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui na árvore as duas cartas, uma do ladinho da outra. E vamos ver se ele pega as duas. É verdade que se deixar a ceia de Natal na mesa, o Papai Noel come? Vamos testar, né? É verdade que as crianças que não se comportam ganham carvão de presente de Natal? É verdade, gente. Mas quem não se comporta no Natal na Itália, ganha um pedaço de carvão de presente. Tipo esse aqui. Chocotone é melhor do que panetone? Bom, vamos descobrir juntos. Se é verdade ou se é um mito. Aqui está o nosso chocotone. E aqui está o nosso panetone. A primeira diferença que a gente consegue ver é que o panetone é bem menor do que o chocotone. Mas é porque a gente pegou na versão mini. Pra mim é verdade. O chocotone é melhor do que o panetone. Pra vocês, comenta aí embaixo. É verdade que a barba do Papai Noel é falsa? Estou aqui com ele. Vamos ver. É, gente. É verdadeiro mesmo. É verdade que os presentes de Natal só podem ser abertos após a meia-noite? É verdade, gente. Meu presente está aqui. Estou tentando espiar, não consigo ver nada. E eu vou ter que esperar o dia 25, né? Ou seja, eu vou ter que esperar depois da meia-noite pra abrir o meu presente. Então, por enquanto, vai ficar aqui na árvore mesmo. Nossa, esse iPhone aqui é velho, mano. Pô, nem pra dar um 13, hein? Ah, é? Você está reclamando do seu presente? Eu ganhei uma caneta. Não, eu falei, você está reclamando da caneta? Mas essa caneta foi cara, tá? E eu que recebi isso aqui. E eu que recebi um óculos de coração. Vocês sabem como é minha vida amorosa. É um óculos de coração porque você tem que ter amor na sua vida. Mas o meu amor não está aberto. Nada, gente, mas a caneta. A caneta tem o significado. Eu quero o iPhone, cara. Ah, o iPhone é ruim. Eu quero o iPhone 3. Eu quero o iPhone 3. Eu quero o iPhone 4 de nada. Me dá o iPhone 3, cara. Que porra. Aqui, primo, seu presente. Espero que você goste. Caraca, Ju, um iPhone. Nossa, muito obrigado. Calma. Toma aqui o seu. É alegre, né? Obrigada, primo. Não precisava. Uma caneta rosa com glitter? É. Obrigada. É verdade que o Natal sempre cai no domingo? Estou com o calendário de 2020. Vamos ver que ano que o Natal caiu aqui. Fevereiro, março, maio, agosto, setembro, outubro. Estou chegando em dezembro. Hum, dia 25. Caiu na sexta-feira. Ou seja, é... É verdade que todo mundo se veste de vermelho no Natal? Eu estou de vermelho e vamos ver como os meus convidados da ceia vão chegar aqui em casa. Jujo! Amiga! Chegou cedo. Feliz Natal. Nossa, mas você chegou bem cedo, né? Como você entrou? A porta está todo aberta. Aberta? Será que está o Papai Noel? Será? Por aqui. É, amiga, acho que não foi o Papai Noel. Não tem nada aqui. Mas a Álva já está linda. Que bom que você gostou. Gente, Feliz Natal! Gigi! Ai, Gigi, eu trouxe presentes. Ai, obrigada, linda. Obrigada, linda. Para a minha mãe, é esse que eu vou deixar aqui. Bom, então por enquanto eu acho que é verdade, né? Está todo mundo de vermelho? Está demorando, né? É, ele não chega nunca. Seis horas e meia depois. Feliz Natal, gente! Ah, Gigi Azul, cadê sua roupa vermelha de Natal? Você tem que usar vermelho? Ah, gente, foi mal. É porque eu ganhei essa nova e eu vim com ela mesmo. Nossa, acabou com a filha. Então é muito, galera. E para vocês, o que é mito e o que é verdade? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um big beijo. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma